Então pessoal, dando sequência aqui ao vídeo de como transformar seu iPhone em webcam, já que muitas pessoas estão perguntando qual a melhor ferramenta, eu estarei mostrando aqui como utilizar o DroidCam com o BS Studio para completar o tutorial. Então aqui já temos a nossa câmera ligada usando o método que eu mostrei no vídeo anterior, que eu estou deixando aqui na descrição. E agora precisamos abrir o BS Studio. E aqui vamos selecionar o dispositivo de captura de vídeo. Pronto, você pode estar colocando qualquer nome aqui. E aqui como vocês podem ver, já está selecionada a opção DroidCam. Como vocês podem ver, já estou utilizando aqui o dispositivo como câmera. E você pode estar fazendo suas lives através do Facebook e outras ferramentas que necessitem de uma câmera. Ficamos por aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.